Mas pode ser criativa? Essa é uma pergunta que tem sido objeto de debate há muito tempo, e ainda não há uma resposta definitiva. Alguns argumentam que a inteligência artificial é capaz de criatividade, pois é capaz de aprender e adaptar-se a novas situações, e até mesmo de gerar novas ideias e soluções. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial já foram usados para criar novas músicas, pinturas e escritos, e até mesmo para criar novos produtos. No entanto, outros argumentam que a inteligência artificial ainda está muito longe de ser verdadeiramente criativa, pois depende de dados e algoritmos pré-definidos para funcionar. A criatividade verdadeira requer a capacidade de pensar de forma original e independente, algo que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer. A inteligência artificial é capaz de realizar muitas tarefas complexas e de aprender com grandes quantidades de dados, mas ainda há muito debate sobre se ela é capaz de ser criativa. Alguns argumentam que a inteligência artificial é capaz de gerar novas ideias e soluções criativas, pois ela é capaz de processar grandes quantidades de dados e encontrar padrões que podem ser usados para gerar novas ideias. Outros argumentam que a inteligência artificial é apenas capaz de seguir regras e instruções, e não é capaz de realmente criar algo novo e original. Na minha opinião, a inteligência artificial é capaz de ser criativa, mas somente até um certo ponto. Ela pode processar grandes quantidades de dados e encontrar padrões que podem ser usados para gerar novas ideias, mas ainda é limitada pelos dados e informações que lhes são fornecidos. Além disso, a inteligência artificial ainda não é capaz de entender o contexto ou o significado por trás desses dados, o que pode limitar sua criatividade. Em resumo, a inteligência artificial é capaz de ser criativa, mas ainda está longe de ser tão criativa quanto os seres humanos. Enquanto a tecnologia continua a evoluir, é possível que a inteligência artificial se torne mais criativa no futuro, mas ainda há muito a ser descoberto e explorado.